Fala aí pessoal, beleza? Leandro aqui com uma gameplay de ideal, a tropa continua no size, sempre rende de carne pessoal, sempre rende, vamos ver se a gente consegue mais treta hoje, caçar mais bicho, tá bem movimentado o servidor esses dias, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa hoje pra caçar e dar aquela tretadazinha básica, pra você não perder o costume. Pessoal, obrigado a quem tá inscrito no canal, quem não tiver se inscreve aí dessa maior pra nós, se puder assenta o dedo no like, comenta e compartilha pra dar aquela fortalecida, vamos pra gameplay e vamos pro vídeo, valeu pessoal. Pera aí, chegando no canal. Só acho sacanagem o café ter chamado o Leandro de fúria. Nem me toquei, pior. Ah galera, eu quero matar a Dilu não, posso ser sincero? Não, não vai matar não, vai dar um susto no coração de eles. Manda mensagem aí, paz e amor, Dilus. Tem que morrer, Dilu. No caso do Dilu, vamos parar lá na cratera agora. Vamos dar uma mordida em cada um. Tem que deixar você morrer. Bibilotato. Boa noite, valeu pelo que eu falo, seja bem-vindo, mano. Você tá fazendo live desde as quatro da manhã, mano. De quatro da manhã. Tá louco, cara, cuidado, mano. Meu avô morreu. Meu avô fazia live? O Dilu deitou ali? Tem que ir pra sumir lá na frente. Vai dar live desde as sete horas. Reto aí, deixa. Um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra esquerda. Aí, pra esquerda. Aí é direita, animal. Aí mesmo, aí eles estavam aí. Tá bem deitado. Ele vai dar final, só. Que isso? Ah, filha, filha, filha. É, porra, um arma. Não mata ele não. Ah, pai. Ainda bem que não tá desmultado aqui, Jonathan. Senão a nossa amizade ia acabar agora. Você falou a palavrinha extremamente perdida. Você tá ligado, né? Alô? Oi? Oi. Oi, o que é mais? Você falou a palavra extremamente perdida. Já vê que tá muito errado aqui. O que é que tu acha que eu falei? Ah. O que é que tu acha que eu falei? Ah, não. Não, não foi polícia. Se tivesse aberto aqui, você teria me perdido. Não, eu tenho que ser polícia. Ah, não. Ai, me dá um... Cara, se tivesse, acho que eu te matava. Você podia me aportar, mas eu ia te matar só de raiva. Porque eu tenho que excluir ela. Me aportar por que, senhor? Eu comecei a ir depotar e me perdido. É lindo. O que foi, Sebastião? Vai. Quem tá bom? Do jeito, eu brinco assim. Quem adicionou o Gabriel aí? Eu. Não. Não. Não, não é? Não, não é, cara? Com essa mania de mamãe de sapo dele. Olha o paizão. Olha o paizão. Eu sou a mãe dele. Pronto. Quer mamar também, vai? O pai João, pode adotar que a criança é perdida aqui Na floresta, uma leua adota o seu cuspinho, ela tem um fiat chico novo Os outros integrantes do blog do João Lai matam Aí ó, o Inúcio, o teu filho ali teve uma paralisia Eu tô de olho nele, coitado É a parabólica, parabólica, parabó Não tem a parabólica Se eu quero ser um bom pai, o bicho desloga, pensou? Cara, é foda Cara, ele tem que viver, que é tão bom pai que você é Um bar, um bar, um bar aí Tá com a carcaça Tá com a carcaça Eu tô com fome, vamos tomar Eu também tô com fome, galera Não, agora não ataca ele não, deixa ele recuperar porque ele tá com a carcaça Deixa a gente chegar Cara, carcaça, diga, julho, cara É melhor a gente tomar, assim, não deve falar Se a gente mata ele, a gente vai falar Mas é por favor Tu deu uma mordida nele? Tu deu uma mordida nele, velho? Ah, então espera ele recuperar E aí, bicho Não, pô, era pra ter ameaçado, senão mordida Vocês morderam? Não, eu mordi porque eu não vi a carcaça Depois que renderizou a carcaça Já fala no global aí, pô Falei, falei Vamos ameaçar, então, a gente comer, pô Não, assim, a gente tem que deixar ele recuperar Oi? Tá Já volto, um minuto Porra, Mike Porra, Mike Pai de família, pô, respeita Pai de família Eu sou no jogo e sou na vida real também Eu tô esperando meu filho vim se alimentar aqui Ele já recuperou lá Já tá andando, correndo, colando Deixa ele recuperar a tela dele Mas aí é campeão da carcaça também Vamos dar uma volta lá em cima Fica só um campeão Não pode Não entendi a fotológica Vai ter que fugir Eu pudo como sempre Esse aleatório do Viper é foda, hein? Mas Deus, comparo a você Não tem outro, né, Deus? Não tem tanta coisa Essa foi seca, hein? Caralho, veio de lá de fundo Depois da queda que tu fez com o Leandro, cara Não Cês tão correndo Me chamou o grupo Comigo? Ah, não, o Toninho vai chegar no grupo não Cara, tu tava grudado no Alberto Ah, safadeza mesmo que eu li Não tem nada a ver não Tu quer pegar a carcaça Não sei lá Cês que sabem O jogador honrado aí que decide Vamos lá, vamos ameaçar O jogador honrado tá lá atrás Vem jogador honrado Qualquer coisa assim vai ser pontuado Calma aí, vai Qualquer coisa Chega e fala que cês estavam desesperados Um monte de coisa Eu só cheguei pra jogar Mas eu não juro Caraca, arrumar brilho Com gente Se tiver algum Alguma coisa Cês 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 Tão do meu filho Tô chegando aí Minha Acho Mata o Juve não Só tô vendo o Juve Tão atrás do Alan Tão atrás do Alan É Tão na parede Cadê o Alan? Pra cá Cês Que correu aí Ah, mas ele jamais vai escapar do hacker do Torninho Tá em mim Tá em mim Tá em mim Tá em mim Quebrou a barra Dei nele? É, torneio. Ai, ai, eu dei arma. Cuidado, galera. Que isso? Ah, não, agora você vai. Que isso, velho? Ah, torneio me deu uma, velho. Eu tô grudado no bicho. Vocês estão dançando. Batei. Batei, galera. Pode deixar que eu batei. Eu grudado no bicho. Vipe tá treinando balança abaixo, ó. Tem um agro ali atrás, pô. Ficou ali atrás, ó. Calma, rapaz, calma. Calma. Ô, Leatório, relaxa aí. Fala sangrando, rapaz. Ele fala isso, rapaz. Eu só queria levantar você aí. Ah, rapaz, eu sorrindo. Ai, do meu Deus. É, Leatório, relaxa. Galera, essa foi a caçada ao alo mais feio que eu já vi. Entendi. Eu grudado no vaio. Eu grudado no vaio. É, você grudado no vaio. Vem Leandro. Vem Leandro. Vem Leandro. Vem Leandro. Vem Leandro, depois vem o vaio. Vem Leandro. Vem Leandro. Vem Leandro. Vem Leandro. Vai matar ele Tão tudo ferrado aí, o Viper, Tela 4 Tela 2, né? Tela 2 você não tá não, cara Que tela que eu tô, Toninho? Tela 2 Tela 2 Tela 3, aliás O Viper tá tela... Não A tela que tu tá eu conto como tela 2 Tipo, o Viper tá... Aqui é a última tela já, Toninho É porque tu conta de outro jeito Eu conto, tipo, pelo insert a tela 2, pô Mas o problema é que eu tô com a tela... A próxima tela é a tela 4 Fica tudo vermelho a tela Tá como? Tá laranja, pô? Se tiver laranja não tá tela 3 pra mim Tá laranja, é tela 3 Tu tá laranja? É, laranjado Tá critical Não, o batimento lá embaixo que eu tô falando Pois é, tá laranja Não, vai porque tá... Acho que esse bobelo pegou tela 4, cara Não, tô sérios Amarelo Aqui, 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 aqui É, mano Vai O cara fica aqui É, pô, não, não O cara morreu sem querer, pô, calma Tá doido, rapaz O cara não me deixou Não, eu ia eliminar, amigo Calma, rapaz Meu filho tava testando os dentes dele Rapaz Travou, pô Moleque, agora eu tô pra tela 4 Rapaz Eu ia eliminar, pô O que? O que? O cara vem me dar uma mordida Quem? O Gabriel ali O aleatório sem ser o Davis Rapaz O Gabriel Galera, repararam que o pessoal acha que eu sou aleatório, mas é sempre o Vibe, o Leandro e o Torninho Eu nunca fui com o consagramento Eu nunca fui com o consagramento O aleatório é o que eu nunca fui com o consagramento O aleatório é o que eu nunca fui com o consagramento Ai, cara, hein? É porque o aleatório tem medo de atacar, Davis É por causa disso Não, é que o Vibe gritou, dá pra você criar outro bicho, pô Não, deixa ele cagar agora Me matar, Davis Deixa ele morrer no meio da gente Vai matar o Vibe Cuidado, os caras são loucos Rapaz O cara chegou me dando a dentada Ah, não Ele travou, pô Ele travou, pô Não tem como dar uma travada e o cara clica com o mouse Em cima do Vibe, velho Se eu tivesse tela 4, eu ia me matar, mano Rapaz Não adianta, já ficou preso na água Vamos matar o Junta Morde, não Morde, não Morde, não Seus Viado Vai 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 Ih, Toninho vai matar o Dedê Não vem pra cá, não, Dedê Mata ele, Toninho, mata ele Toninho tá bugando Vai fora, sai fora, sai fora, sai fora Vai fora, filho da p*** Meu Deus Seu amigo tá bugando Mano 3, 6, 7, 0, caia, 10, 0, caia! 1,2, 3, 2, 3, 2, 3 Pegou o bot, pegou o bot. Ele atravessou, que maldito. Atravessa, galera, atravessa. Calma, ele vai ficar sentando a mim. Dois me atravessaram? O que é isso que eu coloco correndo, velho? Ele tá na água, que maldito. Não, e o outro tá correndo aqui igual um louco. Tá no bot, velho. Morreu, Leon. Levei duas, levei duas. Duas não, levei uma. Ele tá correndo até a gente. Pega não. Ele tá gastando tudo. Não, ele não pega não, mas só corre agora, que ele vai decidir até ele. Beleza, pega ele agora aí. Tem um aqui, galera, esse filetinho vai deixar? Aquele vai seguir o Leandro, pessoal. Não, mata logo o filhote, que ele não vai poder seguir o Leandro mais, cara. Ele não tem esse terminal pra trazer. Aí tá voltando, tá voltando, Leandro. Não, não, não. Não, ele tá continuando, a gente te seguindo. Morde ele aí, morde ele. Ficou pela 3, né? Fora que ele tá numa situação ali que a gente não consegue pegar. Alguém, finaliza logo o que tá todo ferrado, cara. É umas 3 mordizas e ele cai, pô. Deixa eu atravessar aqui logo. É. Vem pra cá, Jorim, comigo. Eu não tenho esse terminal não, cara. Eu vou ficar desse lado. Vocês tem que me morder ele, ele tá sem esse terminal. Cara, vai logo. Atravessou aí, atravessou aí, olha. Ah, caraca. Vocês estão fazendo o quê? Que parada, cara? Cara, eu vou correr o que der. Porque ele vai vir atrás de mim mesmo, então... Quem, quem, quem? Que que houve? Voltei. Aqui, pô. Um acro aqui, ô. Já me mordeu e... E por que não mataram o pequeno? É, explotaram essa vez, pô. Mordi ele dentro da água. Mordi ele dentro da água. Putz. Tô nem aí. Não deu, senhor. Morde dentro da água, não. Ele tá mordendo também. Grotei aqui na do outro. Vou me afastar o Fidek aqui. Tomou o Tornil? Não, ainda não. Ele tá vindo ainda? Não, tô cruzado nele. Tô enxergando, não é porra nenhuma. Tomei nenhum. Passei mordendo o filhote, não tomei. O adulto que tá fulho, ele vai morrer de vez, hein. Filhote, não tem nenhum filhote. Foca, foca no adulto, velho. Foca no adulto, deixa o filhote. Não tem nenhum filhote. Não tem nenhum filhote. Tem um que não for adulto, não, pô. Cara, pra mim, os dois são grandes, velho. Ei, foca no que veio atrás de mim, que ele já tava ferido, eu acho. Ou não, tá ferido. Não, não, mas os dois estão com... Eu grudei nele, a gente te deu umas 10 mordidas no aqua, cara. Ele tá todo ferrado. Não tem nenhum fuladuto, não tem nenhum filhote aí. Vai, 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 vai. Tá indo atrás do Leandro 1, cara. Ainda? Ele se enfiou no meio da mata. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tem dois. Ele não tá com uma peste de me achar aqui nesse zig-zag que eu fiz? Você não é o Destino? Falou que ele tá com uma peste? Os dois tão aqui comigo. Sou, mas moro há muito tempo no Pará. Caralho. Filha da peste, né? Se esfriu do cabrinho, corre desgraça. Melhorou pra ti. Ah, esses caras são uns arrombados, mano. Mordi os três. Bah, mordi muito eles agora, velho. Grudei num ali. Caralho. Se for adulto, os dois são mordidos. Não, não é for adulto não. Eles tão mordido pra caramba. Cara, eles não tão enxergando nada, viado. É, cara. Daqui pra sábado eu chovei, não sei se estão. Girou muito rápido, ele deu... Olha, mordi de novo. Mordi de novo. Estão muito tiltados, velho. Cara, esse cara, esse que me mordeu não tá full, não velho. Que eu corri esse tempo todo e não deu tela quatro ainda ou tela três? Não, 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 não. O que te mordeu era o maior. Mas era pra entender tela 4 já, eu corri muito, cara. Os dois são adultos. Os dois são full adultos. Não são, não. Não tem como não, porque... Eu levei uma mordida, pô. Morreu, 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 morreu. E o outro? O outro deu 4? Ainda não. Afastou da carcaça. Afastou, afastou, deixa. Morreu. Tá sangrando ainda ou, Leandro? Um de bleach. Então vem pra carcaça. Mano, isso aí não vai acabar. Ele vazou, eu tô vendo ele. Eu tô com muita fome, cara. Se bobear, some. E aí nós pegamos o outro ainda. Cara, isso aqui é carcaça bugada. Caramba, cara. Não a dois acabamos naquela hora ou... Vai sumir que eu tô com a fome lá embaixo, velho. Eu também. Se bobear, a gente some com isso aqui. O outro veio subir o rio, veio pra mata. Não vai a direção dele. Ele veio pra meio da mata. Vai pra direita, vai pra direita. Ele tá todo ferrado, aquele ali que eu grudei nele. Deu mais 10. Acabou, acabou. Ele veio pra cá. Vejo, parejo, parejo. Cuidado, filho. Aqui, ó. Tá pra cá, aqui, ó. Aqui, ó. A pegada dele aqui, ó. Achei já. Vira, vira, vira. Morreu. É, é o... É o... Aquele clã lá. O EG. Aqui, pra ti. Achei. Tá deslogando aqui, ó. Tá deslogando aqui, vinha. Aqui, ó. Dei mais duas mordidas nele. Aqui, ó. Vai morrer. Só finalizar. Cruda nele. Morreu. 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 Dei mais duas mordidas nele. Já era. Ai, caralho. E aí, o que foi? Que pariu. Chegou um giga aqui com mais de mil. Olhei pro lado, era um mundo se acabando e dentro, indo pro meu lado. Caralho. Caralho, que porra, mano. Meu, que mutação mais, mano. Ai, galera, como é que tinha uma... Toasty! 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 Toasty!